Música Declaração Universal dos Direitos do Homem Artigo 2º Todo homem tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração sem distinção de qualquer espécie seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza origem nacional ou social riqueza, nascimento ou qualquer outra condição Música Olá minha gente querida, que bonito esse segundo artigo da Declaração de Direitos Humanos que provém diretamente da Carta de Fundação da ONU que sem dúvida é a mais abrangente organização política constituída pela humanidade mas antes de entrar propriamente no assunto eu quero dar as boas-vindas ao nosso deputado Gerson Berger ao jornalista Pedro do Coto e dizer para vocês também que o programa de hoje trará mais uma entrevista com o oncologista Jacob Kligerman que nos esclarecerá sobre o tipo de câncer que atingiu o ex-presidente Lula o câncer da laringe também traremos o povo falando nas ruas sobre o ficha limpa que lá em Brasília caminha a passo de tartaruga mas aqui na alergem nós temos uma boa notícia parece que desta vez os fichas suja não participarão mais de cargos comissionados isto entre outros assuntos que eu tenho certeza vocês vão gostar mas minha gente voltando ao nosso tema inicial não tenho dúvida que o conceito de direitos humanos é um dos pilares que justificaram a fundação da Organização das Nações Unidas pois com a barbárie cometida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial o mundo percebeu a necessidade de uma legislação supranacional que garantisse os direitos individuais do homem foi em 10 de dezembro de 1948 que a Comissão de Direitos Humanos presidida por Eleonor Roosevelt viúva do presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt apresentou à Assembleia Geral da ONU o texto que constitui a Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovado por 48 países membros nenhum voto contrário 8 abstenções 6 de países comunistas que já foram ultrapassados com o fim da Guerra Fria da África do Sul então sobre o regime do Apartheid e finalmente a Arábia Saudita que continua vigente e vocês sabem por que continua vigente? porque sendo este país governado pela lei religiosa islâmica denominada Shania que considera que nenhuma lei humana pode se sobrepor à lei divina assim sendo isso foi impossível para a Arábia Saudita aceitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos pois não poderia aplicá-la em seu país claro se em 1948 ela se absteve de aprová-la com a evolução dos acontecimentos sua abstenção virou rejeição e pior essa rejeição se alastrou por outros países Gerson e Pedro vocês não acham que a Arábia Saudita e todos os países que rejeitam a Declaração Universal dos Direitos Humanos não poderiam fazer parte da Organização das Nações Unidas pois assim sendo chegamos à conclusão que tudo é uma mentira é uma farsa uma covardia da ONU aceitar como membros esses países Tereza perfeitíssimo cabe esclarecer que em 1990 os 45 países membros da Organização da Conferência Islâmica reunidos no Cairo aprovaram a Declaração Islâmica dos Direitos Humanos os direitos islâmicos parecem se concentrar no único direito concordar com o poderoso como você disse covarde é a ONU quando por exemplo silencia quanto a agressão aos direitos fundamentais dos seres humanos que vivem sob a lei islâmica quando tiranos ditadores subjugam seus povos impondo-lhes a escravidão a tortura e até a morte covarde sim a ONU quando abriga sobre seu teto dezenas de países árabes que não assinaram e não assinam aquilo que é o pilar e a razão da existência da ONU a defesa dos direitos humanos e mais há em seu organismo análises absurdas como por exemplo comparar senhorismo com racismo volto a dizer quem não reconhece a declaração universal dos direitos humanos não poderia ser membro da ONU pois não aceita a democracia sem dúvida alguma tem toda a razão se assinar a declaração dos direitos humanos é uma condição fundamental para o acesso da sua organização quem se recusa a assinar a declaração universal porque a lei islâmica é outra coisa é a declaração universal que reúne o nome está dizendo que reúna todos os povos não deveria poder fazer parte da organização das Nações Unidas mas tem mais uma coisa não é só assinar é preciso praticar o respeito aos direitos humanos e os povos árabes não praticam esse respeito tanto não praticam que é uma ditadura atrás da outra um golpe atrás do outro e agora nessa primavera do Oriente Médio se verificam as maiores barbaridades pois é não praticam não assinam mas continuam lá membros para que? para manter os regimes ditatoriais da sua região e um desses países é o Irã que ainda agora no início da semana na Assembleia Geral da ONU foi votado um relatório condenando por ter sido o palco de um aumento dramático de execuções de discriminação e violência contra as mulheres e uso de tortura o documento recebeu 86 votos favoráveis 32 contrários com toda a certeza boa parte desses países árabes e 59 abstenções nas quais se incluem o Brasil que diga-se de passagem desde o ano 2000 se abstém em todas as votações de relatórios que condenam o Irã por violar os direitos humanos à exceção de 2003 no mais toda a era Lula também teve a marca da abstenção lamentável esta semana ao justificarem mais uma abstenção representantes brasileiros disseram que a ONU deveria reconhecer as medidas positivas do Irã em áreas como a educação como se uma coisa pudesse anular a outra que decepção não é Gerson? Tereza quero acrescentar que a ONG denominada Conectas de São Paulo criticou a posição brasileira afirmando que a abstenção contradiz declaração da presidente Dilma sobre o tratamento dado as mulheres nesse país perta em entrevista ao jornal Washington Post a presidente Dilma declarou que se sentiria desconfortável em não falar contra os apedrejamentos de mulheres no Irã no entanto se absteve em condenar esse país o mais curioso é que a presidente acabou de assinar a lei da verdade que condena aqueles que cometeram crimes contra a humanidade aqui no Brasil o que vale para o Brasil não vale para o Irã a surpresa boa é que o Brasil apoiou agora a condenação da Síria na ONU esta semana o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas através de uma resolução apresentada pela França Reino Unido Alemanha com apoio dos Estados Unidos condenou o governo da Síria pela violência na repressão aos protestos da oposição a vitória foi esmagadora a mudança desta diplomacia brasileira foi elogiada pois no mês passado o Brasil se absteve contra a Síria no Conselho das Nações Unidas vejam só a nova posição do Brasil visou apoiar o posicionamento da Liga Árabe que também não apoia a declaração universal mas sim a declaração islâmica dos direitos humanos mas vem criticando o governo sírio pela maneira violenta com que trata seus cidadãos outros países árabes também apoiaram essa condenação como por exemplo o Egito a Jordânia a Arábia Saudita lamentamos que o Brasil sempre apoia os governos árabes governados por ditadores que pena uma pena posição brasileira e uma contradição em si mesma o problema da verdade se sobrepõe a qualquer coisa a verdade é um princípio que se vale e deve valer para nós brasileiros dentro do nosso país tem que valer para a posição brasileira em relação a outros países também se não é uma contradição em si mesma defender a verdade para dentro e defender o que não seja verdadeiro para fora não dá pois é mas para grande satisfação nossa traremos agora para vocês uma sensacional entrevista como prometemos desde a semana passada com o doutor Jacó Kligrima que é um grande oncologista concentra em inúmeros títulos foi diretor do Inca secretário de saúde do município do Rio de Janeiro e ele nos falará sobre o câncer de laringe que é o tema que está em evidência considerando que o ex-presidente Lula é vítima recente desse tipo de câncer está em tratamento o doutor Jacó abordará além dos sintomas as perspectivas de cura e os diversos tipos de tratamento vamos à entrevista minha gente mas hoje o programa Eu e Você tem a satisfação e a honra de entrevistar o maior cirurgião em cabeça e pescoço não somente do nosso país mas de toda América Latina que é o doutor Jacó Kligrima e nós já vamos começar falando sobre o laringe eu gostaria de agradecer primeiro os elogios todos também faz parte da amizade que eu tenho com o casal a longo tempo nós estamos aqui atrás da gente o laringe é um órgão situado no pescoço responsável principalmente pela furação e pela saída do ar pela respiração fundamental essas suas atividades fisiológicas e quais são as principais doenças que acometem o laringe de maneira geral a mais comum é a laringite é o processo inflamatório ou por infecção ou por virose seguido de lesões benignas com os nódulos vocais o edema ocasionado pelo cigarro principalmente que é o edema de Henk polipos também nessa área e também de grande importância o câncer do laringe doutor Jacó o tema do momento é o câncer do laringe infelizmente e eu gostaria de saber quais são as principais causas deste câncer quase 70 80% dos casos de câncer do laringe são ocasionados pelo uso abusivo e continuado do tabaco e também do álcool a associação do álcool e do cigarro em conjunto vão ocasionar quase 100% dos casos de câncer do laringe cujo tipo principal é o carcinoma epidermoide que é o câncer da superfície que possui uma grande capacidade de infiltração seguido de outros tipos mais incomuns como os sarcomas quando uma pessoa deve se preocupar e quais são os sintomas principais do câncer do laringe na verdade uma ruquidão continuada por mais de 20 dias merece sempre um exame adequado do laringe embora vocês estejam vejam um exemplo do laringe com a base da língua ele é facilmente visível simplesmente por um espelho que aliás foi descoberto por um cantor de ópera que examinava o seu próprio laringe com um espelhinho isso é muito importante que muita gente pensa que quando o médico examina e abaixa a língua eu estou vendo ele não absolutamente não está vendo o laringe ele precisa ter algum adequado espelho ou uma ótica para poder ver então na verdade o mais comum é o arroquidão permanente esse laringe eu vou retirar a parte da base da língua e da língua e mostrar o seu interior o laringe é dividido em três partes principais a epiglote que se dobra quando o alimento desce para não deixar a alimentação entrar dentro do laringe da traqueia e ir para o pulmão você tem a parte do ventrículo o pé da epiglote aritenoide falsa corda corda vocal verdadeira a lesão localizada na corda vocal ela se inicia por roquidão lesões ocasionadas na supraglote que não atinge a corda vocal mas pegam a periferia o epilaringe a periferia do laringe são as lesões que dão dor de ouvido onde se chama o laringo faringe uma dor de ouvido em pontadas com exame de ouvido normal é importante que se olhe o endolaringe e a sua periferia para ver se você não tem nenhum tumor em atividade nessa localização doutor Jacó muito esclarecedor mas eu vou para a pergunta talvez mais difícil o câncer do laringe tem cura e quais são os principais tipos de tratamento ok Tereza eu acho que é um câncer absolutamente curável principalmente quando você tem ele descoberto no seu estadiamento inicial o principal objetivo da cura do câncer do laringe é curá-lo e preservar a voz para isso inúmeros tipos de tratamento existem para as lesões iniciais são as lesões situadas entre 0 e 2 centímetros e dependendo da localização ou cirurgia ou radioterapia temos resultados excelentes com preservação da voz claro que os tamanhos menores estão em localidades menores mas o mais importante é a mobilidade do laringe nos casos mais avançados ou seja tumores acima de 4 centímetros e com o laringe já fixado a situação fica um pouco mais complicada e nesses casos a cirurgia do T4 é a indicação principal seguida de radioterapia a partir de um trabalho publicado em 88 numa pesquisa que começou em 82 nos veterans nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa e viram que nos tumores intermediários tratando inicialmente com quimioterapia e se houvesse uma resposta até 50% ou seja diminuição do tumor e aumento da mobilidade do laringe você poderia fazer só radioterapia sem cirurgia com resultados que preservaram o laringe até 68% então nós temos três tipos de tratamento nas lesões iniciais cirurgia exclusiva ou radioterapia nas lesões intermediárias nós usamos quimioterapia como início ou combinada com radioterapia ou cirurgia já de início mas sempre na tentativa de preservar a voz Dr. Jacob foi um prazer muito grande conversar com o senhor seus esclarecimentos eu acho que vão ser de extrema importância para os nossos telespectadores esperamos numa outra oportunidade poder contar com sua presença novamente no programa eu e você muito obrigada muito prazer muito obrigado vereadora Tereza Berga Pois é Gerson e Pedro ouvimos com muita atenção o Dr. Jacob Ligerma que muito nos esclareceu e concluímos por suas palavras que o ex-presidente Lula é vítima de um tipo de câncer localizado muito próximo às cordas vocais que Lula fique curado é o que podemos pedir a Deus em nossas orações mas agora recuperando um pouquinho o que foi falado aqui na semana passada sobre a ocupação da Rocinha a importância das UPPs e o bom trabalho que o secretário Mariano Beltrame vem fazendo nós sabemos também ainda há muito a fazer não é Gerson? o secretário de segurança Beltrame é indispensável a garantia da paz social e a manutenção da ordem pública de fala mansa e atitude firme ele exalta confiança e seriedade mas não podemos deixar de fazer umas perguntas por que crimes assaltos subornos e outras contravenções viraram epidemia por que o tráfico a pirataria e as bocas de fumo brilham a luz do dia por que os ladrões fogem das prisões tão facilmente por que os criminosos com dezenas de mandatos de prisão estão soltos por que o cidadão de bem teme bem mais a polícia do que o bandido saibam que algumas dessas respostas estão contraficantes nem que depois de preso disse a metade do meu faturamento vai para os policiais sem comentário parte da resposta está com o traficante nem como aliás ele próprio afirmou ao evocar a lei da delação premiada para reduzir a sua pena a lei 10.409 de 2002 que estabelece redução da pena ao criminoso que colaborar com a justiça é exatamente isso que está propondo o secretário Beltrame e que está aceitando o traficante preso nada mais nada menos pois a minha gente mas nós agora vamos falar sobre uma lei muito importante a lei dos fichas limpas que vem sendo discutida há muito tempo já era para ser aplicada na última eleição não foi possivelmente não será na próxima e está lá no congresso não é votada e tudo continua na mesma nós fomos ouvir nas ruas o que o povo pensa sobre essa questão primeiro eu acho ficha limpa extremamente necessária começa que o político que vota contra ficha limpa já tem que ter um olhar carregado sobre isso porque se eu não devo eu não temo o STF ele foi frágil em não ter aprovado antes e acho que deveria entrar quanto antes com certeza já era para estar funcionando já para as eleições passadas uma ficha limpa é obrigatório para todo político e tem que ser mesmo pois é ouvimos aí o povo falando e enquanto lá no STF a lei dos fichas limpas caminha a passos de tartaruga aqui na assembleia legislativa nós podemos dizer que os parlamentares estão de parabéns pois foi aprovada esta semana a proposta de emenda constitucional que institui o ficha limpa para aqueles que vierem ocupar cargos secretários de estado procurador-geral do estado justiça defensores públicos diretores de órgãos da administração pública indireta chefias da polícia civil comandantes da polícia militar e do corpo de bombeiros comandantes de batalhões da polícia militar reitores de universidades estaduais e ainda para todos os cargos dos poderes executivo legislativo e judiciário do estado do Rio de Janeiro então Gerson a lei da ficha limpa visa impedir que pessoas que tiveram condenações por improbidade administrativa voltem a ocupar cargos públicos mesmo que temporariamente a fim de que tenhamos uma sociedade com agentes públicos com ética conduta ilibada idoneidade moral no exercício da função pública assim como deseja o povo iniciador do movimento do ficha limpa a proposta é de extrema importância e foi aprovada por unanimidade dos votos por isso Gerson você que também votou favorável está de parabéns é verdade e parabéns ao governador Cabral a sua iniciativa em aprovar esse projeto essa mensagem eu fiquei muito alegre e a satisfação muito grande por ter votado esse projeto essa mensagem tão interessante e tão importante para a nossa população olha de parabéns ao Gerson Berger como a Tereza disse de parabéns ao governador Sérgio Cabral mas sobretudo de parabéns à população do estado do Rio de Janeiro por uma medida tão importante e tão saneadora é preciso prosseguir entretanto tem que ser algo permanente acompanhar anualmente as oscilações do patrimônio das pessoas que ocupam estes cargos aí estará o ciclo completo da moralização da administração pública do estado bom minha gente acabou-se o nosso tempo agradeço a presença do deputado Gerson Berger do jornalista Pedro do Couto o nosso agradecimento especialíssimo a vocês e lembrando que no próximo domingo com novas entrevistas o programa eu e você estará de volta e contando com a sua audiência até o próximo domingo às 12 horas aqui na CNP até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto